Neemias, capítulo 1 As palavras de Neemias, filho de Acalias E sucedeu no mês de Kislev, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me Os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo E sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus E disse Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti Também eu e a casa de meu pai temos pecado De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome Eles são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força, e com a tua forte mão Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem Então era eu, copeiro do rei Neemias, capítulo 2 Sucedeu, pois, no mês de Nizã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho, e o dei ao rei Porém, eu nunca estivera triste diante dele E o rei me disse Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente Não é isto, senão tristeza de coração Então temi sobremaneira, e disse ao rei Viva o rei para sempre Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito Em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele Quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo Disse mais ao rei Se ao rei parece bem Deem-se-me cartas para os governadores da lei do rio Para que me permitam passar Até que chegue a Judá Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei Para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa Para o muro da cidade E para a casa em que eu houver de entrar E o rei mas deu Segundo a boa mão de Deus sobre mim Então fui aos governadores da lei do rio E deles as cartas do rei E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros O que ouvindo Sambalate, o Oronita E Tobias o servo Amonita Lhes desagradou extremamente Que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel E cheguei a Jerusalém E estive ali três dias E de noite me levantei Eu e poucos homens comigo E não declarei a ninguém O que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém E não havia comigo animal algum Senão aquele em que estava montado E de noite saí pela porta do vale E para o lado da fonte do dragão E para a porta do monturo E contemplei os muros de Jerusalém Que estavam fendidos E as suas portas Que tinham sido consumidas pelo fogo E passei à porta da fonte E ao tanque do rei E não havia lugar por onde pudesse Passar o animal em que estava montado Ainda de noite subi pelo ribeiro E contemplei o muro E virando entrei pela porta do vale Assim voltei E não souberam os magistrados Aonde eu fora Nem o que eu fazia Porque ainda Nem aos judeus Nem aos sacerdotes Nem aos nobres Nem aos magistrados Nem aos mais que faziam a obra Até então Tinha declarado coisa alguma Então lhes disse Bem vedes vós A miséria em que estamos Que Jerusalém está assolada E que as suas portas Têm sido queimadas a fogo Vim depois E redifiquemos o muro de Jerusalém E não sejamos mais um opróbrio Então lhes declarei Como a mão do meu Deus Me fora favorável Como também as palavras do rei Que ele me tinha dito Então disseram Levantemo-nos e edifiquemos E esforçaram as suas mãos Para o bem O que ouvindo Sambalate O Oronita E Tobias o servo Amonita E Gesém o árabe Zombaram de nós E desprezaram-nos E disseram Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse O Deus dos céus É o que nos fará prosperar E nós, seus servos Nos levantaremos E edificaremos Mas vós Não tem desparte Nem justiça Nem memória Em Jerusalém Neemias Capítulo 3 E levantou-se Ele e Azíbio O sumo sacerdote Com os seus irmãos Os sacerdotes E redificaram A porta das ovelhas A qual consagraram E levantaram As suas portas E até a torre De Meá consagraram E até a torre De Ananel E junto a ele Edificaram Os homens De Jericó Também ao seu lado Edificou Zacur Filho de Emiri E a porta do peixe Edificaram Os filhos De Asenaá A qual Emadeiraram E levantaram As suas portas Com as suas fechaduras E os seus ferrolhos E ao seu lado Reparou Meremote Filho de Urias O filho O filho De Cos E ao seu lado Reparou Mesulão Filho de Berequias O filho De Mesezabel E ao seu lado Reparou Zadok Filho de Baana E ao seu lado Repararam Os Tecoitas Porém Os seus nobres Não submeteram A serviço Ao serviço De seu senhor E a porta velha Repararam Na joiada Filho de Paseia E Mesulão Filho de Besodias Estes A emadeiraram E levantaram As suas portas Com as suas fechaduras E os seus ferrolhos E ao seu lado Repararam Melatias O Gibeonita E Jadon Meronotita Homens de Gibeon E Mispah Que pertenciam Ao domínio Do governador Da além do rio Ao seu lado Reparou Uziel Filho de Araías Um dos Ourives E ao seu lado Reparou Ananias Filho De um dos Boticários E fortificaram A Jerusalém Até ao Muro Largo E ao seu lado Reparou Refaias Filho de Ur Líder da metade De Jerusalém E ao seu lado Reparou Gedaías Filho de Arumaf E de fronte De sua casa E ao seu lado Reparou Atus Filho de Asabineias A outra porção Reparou Malquias Filho de Arim E Azub Filho de Paatmoabe Como também A torre dos fornos E ao seu lado Reparou Salum Filho de Aloés Líder da outra meia parte De Jerusalém Ele e suas filhas A porta do vale Reparou-a Anum E os moradores De Zanoa Estes a edificaram E lhe levantaram As portas Com as suas fechaduras E os seus ferrolhos E a porta do monturo E a porta do monturo Reparou Amalquias Filho de Recabe Líder do distrito De Bet A Kerem Este a edificou E lhe levantou As portas Com as suas fechaduras E os seus ferrolhos E a porta da fonte Reparou a Salum Filho de Col Osé Líder do distrito De Mispah Este a edificou E a cobriu E lhe levantou As portas Com as suas fechaduras E os seus ferrolhos Como também O muro do tanque De Asselá Ao pé do jardim Do rei E até aos degraus Que descem Da cidade De Davi Depois dele Edificou Neemias Filho de Asbuque Líder da metade De Bet-Zur Até de fronte Dos sepulcros De Davi Até ao tanque Artificial E até a casa Dos valentes Depois dele Repararam os levitas Reum Filho de Bani Ao seu lado Reparou Asabias Líder da metade De Keila No seu distrito Depois dele Repararam seus irmãos Bavai Filho de Enadade Líder da outra Meia parte De Keila Ao seu lado Reparou Ezer Filho de Jesuá Líder de Mispah Outra porção De fronte Da subida A casa das armas A esquina Depois dele Reparou com Grande ardor Baruque Filho de Zabai Outra medida Desde a esquina Até a porta Da casa De Eliasib O sumo sacerdote Depois dele Reparou Meremote Filho de Urias O filho de Cos Outra porção Desde a porta Da casa De Eliasib Até a extremidade Da casa De Eliasib E depois dele Repararam os sacerdotes Que habitavam Na campina Depois reparou Benjamim E Azub De fronte Da sua casa Depois dele Reparou Asarias Filho de Maséas O filho de Ananias Junto a sua casa Depois dele Reparou Benui Filho de Enadade Outra porção Desde a casa De Azarias Até a esquina E até ao canto Palau Filho de Uzai Reparou De fronte Da esquina E a torre Que sai Da casa Que está Junto Ao pátio Da prisão Depois dele Pedaias Filho de Parós E os servidores Do templo Que habitavam Em Ofel Até de fronte Da porta Das águas Para o oriente E até a torre Alta Depois repararam Os tecoitas Outra porção De fronte Da torre Grande e alta E até o muro De Ofel Desde acima Da porta Dos cavalos Repararam Os sacerdotes Cada um De fronte Da sua casa Depois deles Reparou Zadok Filho de Emer De fronte Da sua casa E depois dele Reparou Semaías Filho de Secanias Guarda Da porta Oriental Depois dele Reparou Ananias Filho de Selemias E Anum Filho de Zalafe O sexto Outra porção Depois dele Reparou Mesulão Filho de Berequias De fronte Da sua Câmara Depois dele Reparou Malquias Filho de Um Oribes Até a Casa Dos servidores Do templo E mercadores De fronte Da porta De Mificade E até A câmara Do canto E entre A câmara Do canto E a porta Das ovelhas Repararam Os Oribes E os Mercadores Neemias Capítulo 4 E sucedeu Que Ouvindo Sambalate Que edificávamos O muro Ardeu Em ira E se Indignou Muito E escarneceu Dos judeus E falou Na presença De seus irmãos E do exército De Samaria E disse Que fazem Estes fracos Judeus Permitir-se-lhes A isto Sacrificarão A cabaluão Num só dia Vivificarão Dos montões Do pó As pedras Que foram Queimadas E estava Com ele Tobias O Amonita E disse Ainda Que edifiquem Contudo Vindo Uma raposa Derrubará Facilmente O seu muro De pedra Ouve Ó nosso Deus Que somos Tão Desprezados E torna O seu Opróbrio Sobre a sua Cabeça E dá-los Por presa Na terra Do cativeiro E não Cubras A sua Iniquidade E não Se risque De diante De ti O seu Pecado Pois Que te Irritaram Na presença Dos edificadores Porém Edificamos O muro E todo O muro Se fechou Até sua Metade Porque o coração Do povo Se inclinava A trabalhar E sucedeu Que ouvindo Sambalate E Tobias E os árabes Os amonitas E os asdoditas Que tanto ia Crescendo a reparação Dos muros De Jerusalém Que já as roturas Se começavam A tapar E iraram-se Sobre modo E ligaram-se Entre si Todos Para virem Guerrear Contra Jerusalém E para os Desviarem Do seu Intento Porém Nós oramos Ao nosso Deus E pusemos Uma guarda Contra eles De dia e de noite Por causa deles Então disse Judá Já desfaleceram As forças Dos carregadores E o pó É muito E nós Não poderemos Edificar o muro Disseram Porém Os nossos Inimigos Nada Saberão Disto Nem verão Até que Entremos No meio Deles E os Matemos Assim Faremos Cessar A obra E sucedeu Que vindo Os judeus Que habitavam Entre eles Dez vezes Nos disseram De todos os lugares Tornarão Contra nós Então pus Então pus guardas Nos lugares Baixos Por detrás Do muro E nos altos E pus ao povo Pelas suas famílias Com as suas espadas Com as suas lanças E com os seus arcos E olhei E levantei-me E disse Aos nobres Aos magistrados E ao restante Do povo Não os temais Lembrai-vos Do grande E terrível Senhor E pelejai Pelos Vossos Irmãos Vossos Filhos Vossas Mulheres E Vossas Casas E sucedeu Que Ouvindo Os nossos Inimigos Que já Os sabíamos E que Deus Tinha dissipado O conselho Deles Todos Voltamos Ao muro Cada um A sua obra E sucedeu Que desde Aquele dia Metade Dos meus Servos Trabalhava Na obra E metade Deles Tinha as Lanças Os escudos Os arcos E as couraças E os líderes Estavam por Detrás De toda Casa De Judá Os que Edificavam O muro Os que Traziam As cargas E os que Carregavam Cada um Com uma Das mãos Fazia A obra E na outra Tinha as armas E os edificadores Cada um Trazia sua espada Cingida aos lombos E edificavam E o que Tocava a trombeta Estava junto Comigo E disse eu Aos nobres Aos magistrados E ao restante Do povo Grande e extensa É a obra E nós estamos Apartados do muro Longe uns dos outros No lugar onde Ouvirdes o som Da buzina Ali Vos Ajuntareis Conosco O nosso Deus Pelejará Por nós Assim Trabalhávamos Na obra E metade Deles Tinha as Lanças Desde a Subida Da alva Até ao Sair Das estrelas Também Naquele Tempo Disse ao Povo Cada um Com o seu Servo Fique em Jerusalém Para que A noite Nos sirvam De guarda E de dia Na obra E nem eu Nem meus irmãos Nem meus servos Nem os homens Da guarda Que me seguiam Largávamos As nossas vestes Cada um Tinha suas armas E água Neemias Capítulo 5 Foi porém Grande o clamor Do povo E de suas mulheres Contra os judeus Seus irmãos Porque havia Quem dizia Nós Nossos filhos E nossas filhas Somos muitos Então tomemos Trigo Para que comamos E vivamos Também havia Quem dizia As nossas terras As nossas vinhas E as nossas casas Empenhamos Para tomarmos Trigo nesta fome Também havia Quem dizia Tomamos Emprestado Dinheiro Até para o tributo Do rei Sobre as nossas terras E as nossas vinhas Agora pois A nossa carne É como a carne De nossos irmãos E nossos filhos Como seus filhos E eis que sujeitamos Nossos filhos E nossas filhas Para serem servos E até algumas De nossas filhas São tão sujeitas Que já não estão No poder De nossas mãos E outros Têm as nossas terras E as nossas vinhas Ouvindo eu Pois o seu clamor E estas palavras Muito me indignei E considerei Comigo mesmo No meu coração Depois pelejei Com os nobres E com os magistrados E disse-lhes Sois usuários Cada um Para com seu irmão E convoquei Contra eles Uma grande assembleia E disse-lhes Nós resgatamos Os judeus Nossos irmãos Que foram vendidos As nações Segundo nossas posses E vós outra vez Venderíeis A vossos irmãos Ou vender-se Iam a nós Então se calaram E não acharam Que responder Disse mais Não é bom O que fazeis Porventura Não andariais No temor Do nosso Deus Por causa Do opróbrio Das nações Os nossos inimigos Também eu Meus irmãos E meus servos A juros Lhes temos Emprestado Dinheiro e trigo Deixemos este ganho Restituí-lhes Hoje Vos peço As suas terras As suas vinhas Os seus olivais E as suas casas Como também A centésima parte Do dinheiro Do trigo Do mosto E do azeite Que vós Exigis deles Então disseram Restituir-lhes E nada Procuraremos deles Faremos assim Como dizes Então chamei Os sacerdotes E os fiz jurar Que fariam Conforme a esta palavra Também sacudi As minhas vestes E disse Assim sacuda Deus Todo homem Da sua casa E do seu trabalho Que não confirmar Esta palavra E assim seja Sacudido e vazio E toda a congregação Disse Amém E louvaram Ao Senhor E o povo Fez conforme A esta palavra Também Desde o dia Em que me mandou Que eu fosse Seu governador Na terra de Judá Desde o ano Vinte Até o ano Trinta e dois Do rei Artaxerxes Doze anos Nem eu Nem meus irmãos Comemos o pão Do governador Mas os primeiros Governadores Que foram antes De mim Oprimiram o povo E tomaram-lhe pão E vinho E além disso Quarenta ciclos De prata Como também Os seus servos Dominavam sobre o povo Porém eu assim Não fiz Por causa do temor De Deus Como também Na obra deste muro Fiz reparação E terra nenhuma Compramos E todos os meus servos Se ajuntaram Ali a obra Também dos judeus E dos magistrados Cento e cinquenta Homens E os que vinham A nós Dentre as nações Que estão ao redor De nós Se punham A minha mesa E o que se preparava Para cada dia Era um boi E seis ovelhas Escolhidas Também aves Se me preparavam E de dez Em dez dias Muito vinho De todas as espécies E nem por isso Exigi o pão Do governador Por quanto A servidão Deste povo Era grande Lembra-te de mim Para bem Ó meu Deus E de tudo quanto Fiz a este povo Neemias Capítulo seis Sucedeu que ouvindo Sambalate Tobias Gesem O árabe E o restante Dos nossos inimigos Que eu tinha edificado O muro E que nele Já não havia brecha Alguma Ainda que até este tempo Não tinha posto As portas Nos portais Sambalate E Gesem Mandaram dizer-me Vem E congreguemo-nos Juntamente Nas aldeias No vale de Ono Porém Intentavam Fazer-me mal E enviei-lhes Mensageiros A dizer Faço Uma grande obra De modo que Não poderei descer Porque Cessaria esta obra Enquanto eu A deixasse E fosse ter Convosco E do mesmo modo Enviaram a mim Quatro vezes E da mesma forma Lhes respondi Então Sambalate Ainda pela quinta vez Me enviou Seu servo Com uma carta Aberta na sua mão E na qual Estava escrito Entre os gentios Se ouviu E Gesem diz Tu E os judeus Intentais rebelar-vos Então edificas O muro E tu te farás Rei deles Segundo estas palavras E que puseste Profetas Para pregarem De ti em Jerusalém Dizendo Este é rei Em Judá De modo que O rei o ouvirá Segundo estas palavras Vem pois agora E consultemos Juntamente Porém Eu mandei dizer-lhe De tudo o que dizes Coisa nenhuma sucedeu Mas tu Do teu coração O inventas Porque todos eles Procuravam Atemorizar-nos Dizendo As suas mãos Largarão a obra E não se efetuará Agora pois Ó Deus Fortalece As minhas mãos E entrando Eu em casa De Semaías Filho de Delaías O filho De Meetabel Que estava Encerrado Disse ele Vamos juntamente A casa de Deus Ao meio do Templo E fechemos As portas Do templo Porque virão Matarte Sim De noite Virão Matarte Porém Eu disse Um homem Como eu Fugiria E quem há Como eu Que entre No templo Para que viva De maneira Nenhuma Entrarei E percebi Que não era Deus Quem o enviara Mas esta profecia Falou contra mim Porquanto Tobias e Sambalate O subornaram Para isto O subornaram Para me atemorizar E para que assim Fizesse E pecasse Para que tivessem Alguma causa Para me infamarem E assim Me vituperarem Lembra-te Meu Deus De Tobias E de Sambalate Conforme a estas Suas obras E também Da profetisa No Adia E dos mais profetas Que procuraram Atemorizar-me Acabou-se Pois o muro Aos 25 do mês De Elu Em 52 dias E sucedeu Que ouvindo Todos os nossos Inimigos Todos os povos Que havia Em redor de nós Temeram E abateram-se Muito A seus próprios olhos Porque reconheceram Que o nosso Deus Fizera esta obra Também naqueles dias Alguns nobres De Judá Escreveram Muitas cartas Que iam Para Tobias E as cartas De Tobias Vinham para eles Porque muitos Em Judá Lhe eram Ajoramentados Porque era Genro de Secanias Filho de Ará E seu filho Joanã Se casara Com a filha De Mesulão Filho de Berequias Também as suas Boas ações Contavam perante mim E as minhas palavras Transmitiam a ele Portanto Tobias Escrevia cartas Para me atemorizar Neemias Capítulo 7 Sucedeu que Depois que o muro Foi edificado Eu levantei as portas E foram estabelecidos Os porteiros Os cantores E os levitas Eu nomeei Eu nomeei Mãe E era uma cidade Rotas E era um Porém pouco povo Havia dentro dela E ainda as casas Não estavam edificadas Então o meu Deus Me pôs no coração Que a juntasse Os nobres Os magistrados e o povo para registrar as genealogias e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito o seguinte estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia e voltaram para Jerusalém e para Judá cada um para a sua cidade os quais vieram com Zorobabel Jesuá, Neemias Azarias, Raamias Naamani, Mordecai Bilsã, Misperete Bigvai, Neum e Baana este é o número dos homens do povo de Israel foram os filhos de Parós 2.172 os filhos de Cefatias 372 os filhos de Ará 652 os filhos de Paat Moab dos filhos de Jesuá e de Joabe 2.818 os filhos de Elão 1.254 os filhos de Zatu 845 os filhos de Zacai 760 os filhos de Binuí 648 os filhos de Bebai 628 os filhos de Asgade 2.322 2.322 os filhos de Adonicão 667 os filhos de Bigvai 2.067 os filhos de Adin 655 os filhos de Ater de Ezequias 98 os filhos de Assum 328 os filhos de Bezai 3.124 os filhos de Arif 112 os filhos de Gibeon 95 os homens de Belém e de Netofa 188 os filhos de Anatote 128 os homens de Bet Asmavete 42 os homens de Kiriath Jiarim Kefira e Beerote 743 os homens de Ramai Jeba 621 os homens de Micmás 122 os homens de Bet Eai 123 os homens do outro Nebo 52 os filhos do outro Elão 1254 os filhos de Arim 320 os filhos de Jericó 345 os filhos de Elode Adide e Ono 721 os filhos de Senaá 3930 os sacerdotes os filhos de Gedaías da casa de Jesuá 973 os filhos de Eimer 1052 os filhos de Pazur 1247 os filhos de Arim 1017 os levitas os filhos de Jesuá de Cadmiel dos filhos de Odeva 74 134 os cantores os filhos de Asaf 148 os porteiros os filhos de Salum os filhos de Ater os filhos de Talmão os filhos de Acubi os filhos de Atita os filhos de Sobai 138 os servidores do Templo os filhos de Zia os filhos de Azufa os filhos de Tabaote os filhos de Queros os filhos de Sia os filhos de Padom os filhos de Lebana os filhos de Agaba os filhos de Salmai os filhos de Anã os filhos de Gidel os filhos de Gaara os filhos de Reaías os filhos de Rezim os filhos de Necoda os filhos de Gazão os filhos de Uzá os filhos de Paziar os filhos de Bezai os filhos de Meunim os filhos de Nefusim os filhos de Bakbuki os filhos de Acufa os filhos de Arur os filhos de Baslite os filhos de Meída os filhos de Arsa os filhos de Barcos os filhos de Císera os filhos de Tamá os filhos de Nesia os filhos de Atifa os filhos dos Servos de Salomão, os filhos de Sotai os filhos de Soferete os filhos de Perida os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel os filhos de Cefatias os filhos de Atil os filhos de Poquerete a Zebaim os filhos de Amon todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão 392 também estes subiram de Telmelá e Teoarsa Querube, Adom e Mer, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem eram de Israel os filhos de Dalaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda 642 e dos sacerdotes os filhos de Obaías os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomara uma mulher das filhas de Barzilai, o Giliadita e que foi chamado do seu nome estes buscaram o seu registro nos livros genealógicos porém não se achou então como imundos foram excluídos do sacerdócio e o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim toda esta congregação junta foi de 42.360 afora os seus servos e as suas servas que foram 7.337 e tinham 245 cantores e cantoras os seus cavalos 736 os seus mulos 245 camelos 435 jumentos 6.720 e uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra o governador deu para o tesouro em ouro mil dracmas 50 bacias e 530 vestes sacerdotais e alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da obra em ouro 20 mil dracmas e em prata 2.200 libras e o que deu o restante do povo foi em ouro 20 mil dracmas e em prata 2.000 libras e 67 vestes sacerdotais e habitaram os sacerdotes os levitas os porteiros os cantores alguns do povo os servidores do templo e todo o Israel nas suas cidades Neemias capítulo 8 e chegado o sétimo mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel e Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação tanto de homens como de mulheres e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do sétimo mês e leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas desde a alva até ao meio dia perante homens e mulheres e os que podiam entender e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei e Esdras o escriba estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim e estava em pé junto a ele a sua mão direita matitias sema anaías urias ilquias e maaséias e a sua mão esquerda pedaías misael melquias azum asbadana zacarias e mesulão e os levitas que era o governador e o sacerdote Esdras o escriba e os levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo este dia é consagrado ao senhor vosso deus então não vos lamenteis nem choreis porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei disse-lhes mais ide comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não tem nada preparado para si porque este dia é consagrado ao nosso senhor portanto não vos entristeçais porque a alegria do senhor é a vossa força e os levitas fizeram calar a todo o povo dizendo calai-vos porque este dia é santo por isso não vos entristeçais então todo o povo se foi a comer a beber a enviar porções e a fazer grande regozijo porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber e no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo os sacerdotes e os levitas a Esdras o escriba e isto para atentarem nas palavras da lei e acharam escrito na lei que o senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no sétimo mês assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém dizendo saí ao monte e trazei ramos de oliveiras e ramos de zambugeiros e ramos de murtas e ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas para fazer cabanas como está escrito saiu pois o povo e os trouxeram e fizeram para si cabanas cada um no seu terraço nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim e toda congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué filho de Num até aquele dia e houve muito grande alegria e de dia em dia Esdras leu no livro da lei de Deus desde o primeiro dia até ao derradeiro e celebraram a solenidade da festa sete dias e no oitavo dia houve uma assembleia solene segundo o rito Neemias capítulo 9 e no dia 24 deste mês ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si e a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais e levantando-se no seu lugar leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus e Jesuá Bani Cadmiel Sebanias Buni Cerebias Bani e Quenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus e os levitas Jesuá Cadmiel Bani as Abneias Cerebias Odias Sebanias e Petaias disseram levantai-vos bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade e bendigam o teu glorioso nome que está exaltado sobre toda a bênção e louvor só tu és Senhor tu fizeste o céu o céu dos céus e todo o seu exército a terra e tudo o quanto nela há os mares e tudo o quanto neles há e tu os guardas com vida a todos e o exército dos céus te adora tu és o Senhor o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão e achaste o seu coração fiel perante ti e fizeste com ele a aliança de que darias a sua descendência a terra dos Cananeus dos Eteus dos Amorreus dos Perizeus dos Jebuzeus e dos Girgazeus e confirmaste as tuas palavras por quanto és justo e viste a aflição de nossos pais no Egito e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho e mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra porque soubeste que soberbamente os trataram e assim adquiriste para ti nome como hoje se vê e o mar fendeste perante eles e passaram pelo meio do mar em seco e lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas violentas e guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir e sobre o monte Sinai desceste e dos céus falaste com eles e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras estatutos e mandamentos bons e o teu santo sábado lhes fizeste conhecer e preceitos estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés teu servo e pão dos céus lhes deste na sua fome e água da penha lhes produziste na sua sede e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão que lhes havias de dar porém eles e nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua serviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos e recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste e endureceram a sua serviz e na sua rebelião levantaram um capitão a fim de voltarem para a sua servidão porém tu ó Deus perdoador clemente e misericordioso tardio em mirarte e grande e grande em beneficência tu não os desamparaste ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram este é o teu Deus que te tirou do Egito e cometeram grandes blasfêmias todavia tu pela multidão das tuas misericórdias não os deixaste no deserto a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar e isto pelo caminho por onde haviam de ir e deste o teu bom espírito para os ensinar e o teu maná não retiraste da sua boca e água lhes deste na sua sede de tal modo os sustentaste quarenta anos no deserto nada lhes faltou as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam também lhes deste reinos e povos e os repartiste em porções e eles possuíram a terra de Sion a saber a terra do rei de Esbon e a terra de Og rei de Bazan e multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e trouxeste-os à terra de que tinhas falado a seus pais que nela entrariam para a possuírem assim os filhos entraram e possuíram aquela terra e abateste perante eles os moradores da terra os cananeus e lhes entregaste na mão como também os reis e os povos da terra para fazerem deles conforme a sua vontade e tomaram cidades fortificadas e terra fértil e possuíram casas cheias de toda fartura cisternas cavadas vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância e comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade porém porém se obstinaram e se rebelaram contra ti e lançaram a tua lei para trás das suas costas e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que voltassem para ti assim fizeram grandes abominações por isso os entregaste na mão dos seus adversários que os angustiaram mas no tempo de sua angústia clamando a ti desde os céus tu ouviste e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores que os libertaram da mão de seus adversários porém em tendo repouso tornavam a fazer o mal diante de ti e tu os deixavas na mão dos seus inimigos para que dominassem sobre eles e convertendo-se eles e clamando a ti tu os ouviste desde os céus e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes e testificaste contra eles para que voltassem para a tua lei porém eles se ouveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos mas pecaram contra os teus juízos pelos quais o homem que os cumprir viverá viraram o ombro endureceram a sua serviz e não quiseram ouvir porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e testificaste contra eles pelo teu espírito pelo ministério dos teus profetas porém eles não deram ouvidos por isso os entregaste nas mãos dos povos das terras mas pela tua grande misericórdia os não destruiste nem desamparaste porque és um deus clemente e misericordioso agora pois nosso deus o grande poderoso e terrível deus que guardas a aliança e a beneficência não tenhas em pouca conta toda aflição que nos alcançou a nós aos nossos reis aos nossos príncipes aos nossos sacerdotes aos nossos profetas aos nossos pais e a todo teu povo desde os dias dos reis da assíria até ao dia de hoje porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente e os nossos reis os nossos príncipes os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles porque eles nem no seu reino nem na muita abundância de bens que lhes deste nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles te serviram nem se converteram de suas más obras eis que hoje somos servos e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem eis que somos servos nela e ela multiplica os seus produtores para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado e estamos numa grande angústia e todavia fizemos uma firme aliança e o escrevemos e selaram-no os nossos príncipes os nossos levitas e os nossos sacerdotes Neemias capítulo 10 e os que selaram foram Neemias o governador filho de Acalias e Zedequias Seraías Azarias Jeremias Pazur Amarias Malquias Atus Sebanias Maluque Arim Meremote Obadias Daniel Gineton Baruque Mesulão Abias Miamim Masias Bilgai Semaías Estes eram os sacerdotes E os levitas Jesuá Filho de Asanias Binuí Dos filhos de Enadade Cadmiel E seus irmãos Sebanias Odias Quelita Pelaías Anã Mica Reobi Azabias Zacur Cerebias Sebanias Odias Bani E Benino Os chefes do povo Parós Paatmoabe Elão Zatu Bani Buni Asgade Bebai Adonias Bigvai Adin Ater Ezequias Azur Odias Azum Bezai Arife Anatote Nebai Magpias Mesulão Ezir Misesabiel Zadok Jadua Telatias Anã Anaias Oséias Ananias Assub Aloés Pilha Sobeque Reum Azabná Maseias Iaías Anã Anã Maluque Arim E Baná E o restante do povo Os sacerdotes Os levitas Os porteiros Os cantores Os servidores do templo Todos os que se tinham separado dos povos das terras Para a lei de Deus Suas mulheres Seus filhos e suas filhas Todos os que tinham conhecimento e entendimento Firmemente aderiram a seus irmãos Os mais nobres dentre eles E convieram num anátema E num juramento De que andariam na lei de Deus Que foi dada pelo ministério de Moisés Servo de Deus E de que guardariam e cumpririam Todos os mandamentos do Senhor Nosso Senhor E os seus juízos E os seus estatutos E que não daríamos As nossas filhas Aos povos da terra Nem tomaríamos as filhas deles Para os nossos filhos E que trazendo os povos da terra No dia de sábado Qualquer mercadoria E qualquer grão Para venderem Nada compraríamos deles No sábado Nem no dia santificado E no sétimo ano Deixaríamos descansar a terra E perdoaríamos Toda e qualquer cobrança Também sobre nós Pusemos preceitos Impondo-nos cada ano A terça parte de um ciclo Para o ministério da casa Do nosso Deus Para os pães da proposição Para a contínua Oferta de alimentos E para o contínuo Holocausto dos sábados Das luas novas Para as festas solenes Para as coisas sagradas E para os sacrifícios Pelo pecado Para a expiação de Israel E para toda a obra Da casa do nosso Deus Também lançamos sortes Entre os sacerdotes Levitas e o povo Acerca da oferta da lenha Que se havia de trazer A casa do nosso Deus Segundo as casas De nossos pais A tempos determinados De ano em ano Para se queimar Sobre o altar Do Senhor nosso Deus Como está escrito na lei Que também traríamos As primícias da nossa terra E as primícias De todos os frutos De todas as árvores De ano em ano A casa do Senhor E os primogênitos Dos nossos filhos E os do nosso gado Como está escrito na lei E que os primogênitos Do nosso gado E das nossas ovelhas Traríamos a casa Do nosso Deus Aos sacerdotes Que ministram Na casa do nosso Deus E que as primícias Da nossa massa As nossas ofertas Alçadas O fruto de toda a árvore O mosto E o azeite Traríamos aos sacerdotes Às câmaras Da casa do nosso Deus E os dízimos Da nossa terra Aos levitas E que os levitas Receberiam os dízimos Em todas as cidades Da nossa lavoura E que o sacerdote Filho de Arão Estaria com os levitas Quando estes Recebessem os dízimos E que os levitas Trariam os dízimos Dos dízimos À casa do nosso Deus Às câmaras Da casa do tesouro Porque aquelas câmaras Os filhos de Israel E os filhos de Levi Devem trazer ofertas Alçadas do grão Do mosto E do azeite Porquanto ali Estão os vasos Do santuário Como também Os sacerdotes Que ministram Os porteiros E os cantores E que assim Não desampararíamos A casa do nosso Deus Neemias Capítulo 11 E os líderes Do povo Habitaram em Jerusalém Porém o restante Do povo Lançou sortes Para tirar Um de dez Que habitasse Na santa cidade De Jerusalém E as nove partes Nas outras cidades E o povo Bendisse a todos Os homens Que voluntariamente Se ofereciam Para habitar Em Jerusalém E estes São os chefes Da província Que habitaram Em Jerusalém Porém Nas cidades De Judá Habitou cada um Na sua possessão Nas suas cidades Israel Os sacerdotes Os levitas Os servidores Do templo E os filhos Dos servos De Salomão Habitaram Pois em Jerusalém Alguns dos filhos Alguns dos filhos Foram quatrocentos Sacerdotes Dos chefes dos pais Levitas Presidiam As portas Serviço E em Jerusalém E nas suas aldeias Acamparam Acamparam-se De Judá De Benjamim E os filhos E os filhos De Ido Foram escritos De graças Buscaram Purificaram-se Os sacerdotes E os sacerdotes E os levitas E logo Purificaram O povo As portas E o muro Então Fiz subir Os príncipes De Judá Sobre o muro E ordenei Dois grandes Coros Em procissão Um A mão direita Sobre o muro Do lado Da porta Do monturo E após ele Ia Os aías E a metade Dos príncipes De Judá E as arias Esdras E Mesulão Judá Benjamim Semaías E Jeremias E dos filhos Dos sacerdotes Com trombetas Zacarias Filho de Jônatas Filho de Semaías Filho de Matanias Filho de Micaías Filho de Zacur Filho de Azaf E seus irmãos Semaías E Azariel Milalai Gilalai Maai Natanael Judá E Anani Com os instrumentos Musicais de Davi Homem de Deus E Esdras O escriba Ia adiante deles Indo assim Para a porta Da fonte De fronte deles Subiram as escadas Da cidade de Davi Onde começa A subida do muro Desde cima Da casa de Davi Até a porta Das águas Do lado do oriente E o segundo coro Ia em frente E eu após ele E a metade Do povo Ia sobre o muro Desde a torre Dos fornos Até a muralha Larga E desde a porta De Efraim Passaram por cima Da porta velha E da porta do peixe E pela torre De Ananiel E a torre De Meá Até a porta Das ovelhas E pararam A porta Da prisão Então ambos Os coros Pararam na casa De Deus Como também Eu E a metade Dos magistrados Comigo E os sacerdotes E se alegrar E se alegrarão Com grande E até as mulheres As alçadas Havia Havia chefes E achou E achou E achou-se escrito Nele Que os amonitas E os moabitas Não entrassem Jamais na congregação De Deus Porquanto Não tinham saído Ao encontro Dos filhos De Israel Com pão E água Antes Contra eles Assalariaram A balaão Para os amaldiçoar Porém o nosso Deus Converteu A maldição Em bênção Sucedeu Pois Que ouvindo eles Esta lei Apartaram De Israel Todo elemento Misto Ora Antes disto Eleazib Sacerdote Que presidia Sobre a câmara Da casa Do nosso Deus Se tinha aparentado Com Tobias E fizera-lhe Uma câmara Grande Onde Dantes Se depositavam As ofertas De alimentos O incenso Os utensílios Os dízimos Do grão Do mosto E do azeite Que se ordenaram Para os levitas Cantores E porteiros Como também A oferta Alçada Para os sacerdotes Mas durante tudo isto Não estava eu Em Jerusalém Porque no ano Trinta e dois De Artaxerxes Rei de Babilônia Fui ter com o rei Mas após alguns dias Tornei a alcançar Licença do rei E voltando a Jerusalém Compreendi O mal que Eleazib Fizera para Tobias Fazendo-lhe Uma câmara Nos pátios Da casa de Deus O que muito Me desagradou De sorte Que lancei Todos os móveis Da casa de Tobias Fora da câmara E ordenando-o Eu Purificaram As câmaras E tornei A trazer para ali Os utensílios Da casa de Deus Com as ofertas De alimentos E o incenso Também entendi Que os quinhões Dos levitas Não se lhes davam De maneira Que os levitas E os cantores Que faziam a obra Tinham fugido Cada um Para a sua terra Então contendi Com os magistrados E disse Por que se desamparou A casa de Deus Porém eu Os ajuntei E os restaurei No seu posto Então todo Judá Trouxe os dízimos Do grão Do mosto E do azeite Aos celeiros E por tesoureiros Pus sobre os celeiros A Selemias O sacerdote E a Zadok O escrivão E a Pedaías Dentre os levitas E com eles Anã Filho de Zacur O filho de Matanias Porque foram Achados fiéis E se lhes encarregou A eles A distribuição Para seus irmãos Por isto Deus meu Lembra-te de mim E não risques As beneficências Que eu fiz A casa de meu Deus E as suas observâncias Naqueles dias Vi em Judá Os que pisavam Lagares Ao sábado E traziam feixes Que carregavam Sobre os jumentos Como também Vinho Uvas E figos E toda a espécie De cargas Que traziam A Jerusalém No dia de sábado E protestei Contra eles No dia Em que vendiam Mantimentos Também habitavam Em Jerusalém Tírios Que traziam peixe E toda a mercadoria Que vendiam No sábado Aos filhos de Judá E em Jerusalém E contendi Com os nobres De Judá E lhes disse Que mal é este Que fazeis Profanando o dia De sábado Porventura Não fizeram Vossos pais assim E não trouxe O nosso Deus Todo este mal Sobre nós E sobre esta cidade E vós ainda mais Acrescentais O ardor De sua ira Sobre Israel Profanando o sábado Sucedeu pois Que dando já Sombra Nas portas De Jerusalém Antes do sábado Ordenei Que as portas Fossem fechadas E mandei Que não as abrissem Até passado o sábado E pus às portas Alguns de meus servos Para que nenhuma Carga entrasse No dia de sábado Então Os negociantes E os vendedores De toda a mercadoria Passaram a noite Fora de Jerusalém Uma ou duas vezes Protestei Pois contra eles E lhes disse Por que passais a noite De fronte do muro Se outra vez O fizerdes Ei de lançar Mão de vós Daquele tempo em diante Não vieram no sábado Também disse aos levitas Que se purificassem E viessem guardar as portas Para santificar o sábado Nisto também Deus meu Lembra-te de mim E perdoa-me Segundo a abundância Da tua benignidade Vi também Naqueles dias Judeus Que tinham casado Com mulheres Asdoditas Amonitas E Moabitas E seus filhos Falavam Meio asdodita E não podiam Falar judaico Senão segundo A língua de cada povo E contendi com eles E os amaldiçoei E espanquei Alguns deles E lhes arranquei Os cabelos E os fiz jurar Por Deus Dizendo Não dareis mais Vossas filhas A seus filhos E não tomareis mais Suas filhas Nem para vossos filhos Nem para vós mesmos Porventura Não pecou nisto Salomão Rei de Israel Não havendo Entre muitas nações Rei semelhante a ele E sendo ele amado De seu Deus E pondo o Deus Rei sobre todo Israel E contudo as mulheres Estrangeiras O fizeram pecar E dar-vos íamos Nós ouvidos Para fazermos Todo este grande mal Prevaricando Contra o nosso Deus Casando com mulheres Estrangeiras Também um dos filhos De Joiada Filho de Eliasíbe O sumo sacerdote Era genvo De Sambalate O Oronita Por isso O afugentei de mim Lembra-te deles Deus meu Pois contaminaram O sacerdócio Como também A aliança Do sacerdócio E dos levitas Assim Os limpei De todo o estrangeiro E designei Os cargos Dos sacerdotes E dos levitas Cada um Na sua obra Como também Para com as ofertas De lenha Em tempos determinados E para com as primícias Lembra-te de mim Deus meu Para bem E dos levitas E dos levitas